Oi, oi pessoal, meu nome é Francine Yasmin e seja bem-vindo para mais um Rezão Pofran da Nautico Nete. Hoje, domingo, Nautico e Botafogo nos aflitos seria jogo de caldeirão lotado, Avenida Virrubra, o pessoal chegando de 11 horas da manhã, passando o dia nos aflitos, mas infelizmente, por causa da Covid, a gente só vai poder assistir de casa mesmo, então a torcida vai ter que ser de longe, a gente espera que seja um jogão, né? Nautico, líder, isolado, o Botafogo está em quarto lugar, não perdeu ainda no campeonato, quem sabe hoje é o dia, né? Pode ser, pode ser. O Botafogo vem de dois empates e duas vitórias e o Nautico, né? Nem preciso comentar que são quatro vitórias em quatro jogos. É, o Timbati volta a um, a gente espera que hoje também ele fique um, né? Hoje a gente vai ter a escalação desse último jogo. Djavan, ele passou do DM para a transição, ele já está nesse momento de transição, mas caso vá o jogo, ele fica no banco, né? Não vai voltar a jogar assim e que fica no lugar dele é Trindade, como já estava vindo. Então a escalação vai ser a mesma dos últimos jogos, Alex no gol, Kamutanga e Wagner na zaga, Hereda e Brian nas laterais, no lugar de Djavan, Trindade, com Houdini e Giancarlos e lá na frente, Eric, Vinícius e Chiesa. Não muda muita coisa, até porque, né, time que está ganhando não se mexe. Mas o jogo é bastante importante hoje, não só para a gente se manter líder, invicto e tudo mais, mas o jogo vai passar para muitos estados do Brasil e a gente já vinha há um tempo sem ter isso, né? O jogo vai ser contra o Botafogo lá do Rio de Janeiro, que também tem uma visibilidade grande. São os dois times que foram cotados por alguns jornalistas, por algumas pessoas de estar voltando à elite no próximo ano. Então é um jogo que é esperado com gols, com jogadas bonitas, um jogo bom para se assistir num domingo à tarde, né? Então vamos aproveitar, todo mundo se cuidando, quem for sair de casa assistir com amigos, com parentes, tenham cuidado. Quem não, que também vai assistir com a família em casa, torçam, mandem energias positivas para os aflitos, porque hoje é dia de vencer. Não tiro o timo da minha cabeça e só a vitória nos interessa. Então vamos para cima, vamos vencer e é isso aí. Vamos na Outco! Tchau, tchau!